Fala pessoal, sou o Bob Max e galera, eu tô com uma dúvida aqui no Pokémon GO, eu dominei esse estádio aqui da frente, que é um colégio aqui na minha casa, tô com ele aqui e basicamente eu já ganhei umas três batalhas aqui de deixar ele lá automático, né? O pessoal tá tentando invadir aqui, ó, como vocês podem ver, tão brigando, mas só que todas as vezes os nossos Pokémons, o Moe Ogubat e o Pokémon do cara dali de baixo, tava conseguindo passar eles, parece que agora não vai dar mais, porque agora já saiu de nível, tava no level 3, voltou pro level 1, então provavelmente eles vão conseguir dominar agora, porém, a minha dúvida é, quando eu deixo meu Pokémon aqui no estádio, Eu ganho de alguma forma algum item ou algum ponto ou não? Porque se ganha, eu não estou recebendo aqui no referente a esse estádio aqui que eu dominei, porque eu já dominei aqui, ganhei umas batalhas, só que não tô recebendo aqui nas notificações e nem pontuação no meu próprio Pokémon, pode ver que aqui ainda tá a mesma quantidade, 27, 680, e essa quantidade aqui não tá subindo, Nem de Doce, nem de Stardust, os dois estão parados no mesmo lugar, se alguém souber, deixa aí nas descrições, ou se é algum erro do jogo, ou se é assim mesmo, você só deixa o Pokémon lá e ele vai lutando pra você, e você fica como dominado aquele estádio, ou não, ou se realmente era pra ganhar e eu não tô recebendo, beleza? Então esse vídeo vai ficando por aqui, até mais, falou! Vamos ver quem foi que dominou, você acha que foi a equipe vermelha? Normalmente é a equipe vermelha que tá dominando todos os estádios aqui, ó, esse aqui já é o terceiro, esse aqui já vai ser o quarto, já tem três, e esse aqui vai ser o quarto, onde eu tô aqui é meio longe, então não consigo alcançar, Pra eu chegar nesse estádio, eu tenho que descer essa rua aqui, até aqui embaixo, e vir até aqui na frente, pra então eu conseguir enfrentar e ir nesse estádio, e agora à noite, meu, tô jogando num domingo, sem chance, não dá pra eu descer agora não.